Bom, entra ano e sai ano e os absurdos dos preços dos ovos de Páscoa ainda continuam. Como que a gente vai presentear os nossos filhos com ovos de Páscoa tão caros? Como que você vai dar um ovo de chocolate com quase 100 reais nessa crise que nós estamos vivendo? Bom, é meio complicado, né? Olha só os preços dos ovos de Páscoa que estão esse ano. Então, a alternativa é a gente fazer em casa ou ajudar outras pessoas fazendo para revender. Agora, se você caiu nesse vídeo é porque você tem o interesse em começar a trabalhar com ovo de Páscoa ainda essa semana. Está faltando praticamente uma semana para vir aí a Páscoa. Então, já está na hora de você começar a pensar como você vai fabricar os seus ovos de Páscoa. E também, para você que tem o desejo de dar de presente para o seu filho um ovo de Páscoa, Os ovos estão muito caros, como eu acabei de mostrar aí. Você pode fazer vários ovos de Páscoa apenas com uma barra de chocolate dessa daqui, que custou apenas 24 reais e 99 centavos. Com uma barra dessa daqui, você pode fazer vários mini ovos trufados ou você pode fazer um ovo de chocolate bem grande, né? Aqui dá para fazer pelo menos uns 4 ovos, eu tenho certeza que dá. E você pode economizar bastante. Ao invés de você pagar quase 100 reais e apenas um ovo só, com apenas 24 reais e 99 centavos, ou com mais aí uns 30 reais aí para você fazer os recheios, você vai fazer muitos ovos de Páscoa e vai fazer a alegria da garotada. E claro, você também pode faturar vendendo por encomenda ou vendendo aí na rua, né? Ou em algum lugar no comércio. Olha, você pode sim fazer ovos de Páscoa igualzinho esses que eu vou mostrar aqui agora. Você aí com seus ingredientes na mão de sua preferência, com uma forma de silicone, e usando a sua criatividade, você pode fazer o ovo de chocolate que você quiser. Pode ser tanto o ovo de colher, ovo trufado, ou até mesmo o ovo de Páscoa normal. Você pode fazer aí deliciosos chocolates para você fazer aí a alegria da criançada, ou até mesmo para você ganhar dinheiro. Bom, a Páscoa é praticamente na semana que vem, então você não vai dar esse mole, né? Então, que tal você aproveitar as receitas que estão disponíveis aí, principalmente neste e-book aqui, que eu vou colocar aqui na tela. Você baixando esse e-book, você vai ter acesso a mais de 50 receitas, dicas de temperagem, tipos de chocolate, tipos de recheio, embalagens. Você vai aprender tudo sobre ovos de Páscoa, ovos de colher, ovos trufados. E claro, você vai se transformar em um grande confeiteiro dentro de casa. Agora, para você que quer vender, o e-book tem uma planilha que vai te ajudar a calcular os seus gastos, os seus lucros, e vai te ajudar a colocar valores nos seus ovos de Páscoa. Também você vai aprender a embalar de forma correta, e vai te dar ideias para você fazer embalagens diferenciadas para chamar a atenção dos seus clientes. Então, não perde tempo não, pessoal, que também baixando esse e-book, você vai estar ajudando o nosso canal. O link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Você pode clicar lá para você ter acesso ao e-book. Então, não perde tempo não, porque falta muito pouco para a Páscoa chegar, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender de baixar esse e-book para te ajudar a fazer ovos de Páscoa. E, claro, você vai fazer ovos de Páscoa diferenciados para os seus filhos. Eu tenho certeza que eles vão ficar felizes, porque eles não vão passar a Páscoa em branco sem o seu ovo de Páscoa. Olha, depois que nós começamos a trabalhar com chocolate, nunca mais compramos ovos de Páscoa. Eu vou deixar no card aqui em cima, no ano passado nós fizemos o nosso ovo de Páscoa de prestígio. Vou deixar o card aqui em cima para vocês assistirem esse vídeo. Foi muito bom! Foi a melhor coisa que nós fizemos. E você deve estar se imaginando, como que eu vou fazer um ovo de Páscoa tão bonito como esses que estão no vídeo? Pessoal, não tem como vocês errarem. Vocês seguirem o passo a passo de tudo que o e-book está ensinando, de tudo que nossos vídeos estão ensinando, você também consegue fazer. Não tem segredo. E eu tenho certeza que vocês vão fazer ovos muito melhores do que nós fazendo. porque basta você colocar a sua criatividade em prática que você consegue fazer qualquer coisa. E em tipos de embalagem, existem vários tipos de embalagens. Não é só a tradicional não, tem outros tipos também, tá? Então se você gostou da nossa ideia, então já se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo e ative o sininho para a notificação dos próximos vídeos. Tá bom? Desde já eu te agradeço pelo seu apoio, pela sua audiência e te espero no próximo vídeo. Tá bom? Muito obrigado e uma boa Páscoa para vocês. E para vocês que baixaram o e-book, boas vendas e sucesso aí nas suas fabricações de ovos de Páscoa. Tá legal? Espero vocês no próximo vídeo, hein? Até lá e muito obrigado. Tchau, tchau.